E aí, Renan Góes, tudo bem? Bora hoje mudar um pouquinho? Bora falar de IADES, Instituto Americano de Desenvolvimento, uma banca muito interessante que também tem alto grau de exigência na cobrança do inglês nas suas provas, né? Quando o inglês é previsto no edital. Então veja, e a gente vai aqui aprender várias palavras específicas quando a gente fala de a questão de eleição. Olha que interessante, tá? Isso tá sempre em voga, né? Tá sempre em voga, temas de eleição. A gente não consegue mais ficar sem falar disso, né? Virou uma coisa que, assim, antes havia uma época que a gente vivia um período que não se falava muito disso, de política, disso, daquilo. Nunca o país esteve tão politizado, nunca os temas foram tão relevantes e a possibilidade de cair nas provas, portanto, você dominar vocabulário desse escopo de eleição. Como é que eu digo, por exemplo, urna, urna eletrônica, esse tipo de coisa em inglês? Vai que cai. Vem comigo, então. Ele diz o seguinte, Electronic Vote in Brazil. É o título do texto que fala do quê? Macitinho da garota bonita? Voto eletrônico no Brasil, né? Voto eletrônico, aliás, este texto vai te trazer, inclusive, o vocabulário pra uma questão que tá muito em discussão agora, que é a questão do voto impresso ou não, né? Você ter uma cédula de voto, né? Como é que eu digo cédula, certo? Então, vem comigo aqui. Eu peguei um trecho do texto, evidentemente, que é o que nos interessa pra questão, pra não ficar muito longo, e vamos ler. Ele diz assim, The machine has both made voting easier for Brazilians and reduced the number of errors that can crop up when ballot papers are used. It has an easy interface where voters use a numeric keyboard to type in the numbers of their candidates, and they are also able to see the picture of the person they are voting for. Another advantage of such voting machines is that they function for approximately 20 hours on regular batteries. Cara, bem tranquilo, mas com um monte de vocabulário esquisitinho aqui, né? Vamos traduzir? Vamos ver? Tem mais um trechinho pra você ler, ó. A máquina. Que máquina que ele tá falando aqui? Ele tá falando da urna. Quer que eu adiante pra você? Urna eletrônica no Brasil a gente chama de ballot box. É, tá? Porque a palavra ballot sozinha, ela pode significar a palavra cédula. E também significa urna, né? Mas pra ser específico, então, já que ela pode ser a palavra cédula, aí então eu falo o quê? Que a caixa de votação é a ballot box, tá bom? Pode tanto ser considerado pra nós, né? A electronic ballot box, ou seja, a urna é eletrônica, mas aquela urna também que o cara deposita só o papelzinho, também é uma ballot box, tá bom? Então ele diz o seguinte, agora vamos lá, olha só. Ó, a máquina tem, has both made, ela tornou tanto votar mais fácil para os brasileiros e reduziu o número de erros que podem surgir quando cédulas de votação são usadas, tá? Então quando ele diz de ballot papers, ele tá falando de cédulas, tá? Então ele reduziu o número de erros que podem crop up, quer dizer aqui no sentido de aparecer, surgir. Então veja, quando ele fala both and, essa é a estrutura que eu quero que você preste atenção, both and, ele tá falando tanto uma coisa quanto outra, tá bom? Porque a palavra both sozinho significa ambos. Então ele tá falando que a máquina tanto tornou o processo de votar mais fácil, quanto reduziu o número de erros que podem surgir a partir do quê? De cédulas, quando cédulas de papel são usadas porque a contagem é manual, né? Lembra disso? Aí ele diz o seguinte, ó. It has an easy interface. Então ela tem uma interface fácil de usar. Interface quer dizer que ela é intuitiva, ali a maneira de você usar. E quando ele fala ela, ela quem? O que que se refere esse it? Se refere a máquina de votar, a nossa urna eletrônica, tá? Pronome se refere àquilo que foi citado anteriormente. Então ela tem uma interface fácil onde os eleitores, ué, voter é quem vota, que é o votante, enfim, os eleitores, tá? Onde os eleitores usam um teclado numérico para digitar os números dos seus candidatos. E eles também conseguem ver, they are able to see, quer dizer, eles conseguem ver a foto da pessoa para a qual eles estão votando, tá? Esse for vai fazer essa ideia do para qual, para a qual eles estão votando. Outra vantagem de tais máquinas de votação é que elas funcionam por aproximadamente 20 horas com baterias normais, tá? Então, pô, ligou ela ali, se ela não precisa ficar ligada na tomada, ela vai funcionar por aproximadamente 20 horas. bastante tempo, né? É mais tempo do que fica aberto lá a sessão eleitoral para a pessoa votar. E aí, ele termina o texto dizendo assim, Moreover, que é uma conjunção, hein? Aditiva. Moreover, it is an independent system working with no Wi-Fi connection, thus making it impossible to be hacked remotely. The electronic ballot is believed to be reliable, easy to use, low cost, and have a 10-year lifespan. Due to its success, the digital ballot has been improved along the years. Now, it has fingerprint identification. Bom, enfim, o texto diz o seguinte, Além do mais, ela é um sistema independente, funcionando, olha o verbo work aqui que não é o verbo trabalhar, hein? significa funcionar. Funcionando sem conexão de Wi-Fi, assim sendo, dessa forma, que significa o DUS, portanto, dessa forma, tornando impossível de ser hackeada de maneira remota. Ou seja, por ela não ter conexão com a internet, ela não consegue, nenhum hacker consegue entrar na urna eletrônica, certo? Há quem diga que é justamente o que torna ela segura, há quem diga que é o que justamente torna ela insegura. Uma vez que, se ninguém consegue hackear, ninguém consegue ver o que é feito com ela uma vez que ela vai lá para dentro do TRE. Enfim, quem sou eu para questionar isso? Eu deixo para as autoridades decidirem se o sistema é seguro ou não, mas aqui a gente só tem que se concentrar na informação do texto que diz assim, ó, a urna eletrônica, viu como o ballot também significa urna, né? acredita-se ser, ser, ó, confiável, reliable, fácil de usar, de baixo custo, e tem uma, uma o quê? Uma, um prazo de vida de 10 anos. A 10-year lifespan, aqui eu estou falando de prazo de vida, de validade, e o que vem na frente indica o quê? Que é o adjetivo, então, um prazo de vida, um prazo de validade de 10 anos, tá bom? E por que que 10-year veio assim no singular? Ué, porque adjetivo não tem plural, adjetivo não tem plural, então fica bem dessa forma mesmo, 10-year lifespan, tá? E aí ele diz o seguinte, lifespan, continuando a tradução, devido a, olha essa expressão do to, que pode funcionar como uma conjunção, devido ao seu sucesso, peraí, seu de quem? Seu de quem? Ó, daquilo que foi citado anteriormente, da urna eletrônica, é muito importante você saber reconhecer essas questões aqui no nosso texto, tá? Então veja, esse ets, se refere àquilo que foi citado anteriormente, muito importante isso, devido ao seu sucesso, a urna digital foi melhorada ao longo dos anos, agora, ela também possui, né, identificação por impressão digital, fingerprint, é o nome da nossa impressão digital, então você põe lá o seu dedinho, faz tanto na hora de você se apresentar pra você votar, quanto na hora de você ativar lá na urna, você põe a tua identificação no seu dedo, significando que você já cumpriu com o seu dever de cidadão, e aí pronto, questão de número 40 desta prova aqui, que era a prova da nossa Iades, né, que diz o seguinte, considering the text, ou seja, considerando o texto, é correto dizer que a urna eletrônica, o quê? Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque a gente sempre tem que prestar atenção no comando da questão, você pode ter uma opinião sobre urna eletrônica, se ela é segura ou se ela não é, porque, né, se ela ter acesso à internet ou não, é segura ou não, porque, ah, qualquer um que põe o cabinho de USB vai mexer nela e ninguém vai saber, não vem ao caso, não vem ao caso. No momento em que a banca diz, considerando o texto, e o texto falou que ela é segura, essa é a verdade que nos interessa. Então, veja, pra todas as questões de inglês, só vale a verdade do texto. Não, mas eu trabalho no tribunal eleitoral, eu trabalho no tribunal eleitoral, eu sei como é que funciona a urna, não interessa o que a gente sabe, interessa o que o texto diz. Então, vamos lá, olha o que ele diz aqui, considerando o texto, é correto dizer que a urna eletrônica, the electronic ballot, né, ela é barata e confiável. Opa, me parece bom isso, né? Porque é assim que as bancas cobram sinônimos, queridos, é assim. Veja, ele não falou a mesma palavra cheap, barato, então, veja, o item está cobrando que eu saiba o que significa cheap, né? Deixa eu apagar aqui e colocar numa outra cor, tá? Ó, eu tenho que saber o que é cheap, eu tenho que saber o que é trustworthy. Bom, cheap quer dizer barato e trustworthy tem dentro da palavra a palavra trust que é o verbo confiar. Então, posso deduzir que a letra está dizendo que ela é barata e confiável? Bom, vamos lá, volta um pouquinho no texto aqui, agora veja comigo o que ele está dizendo aqui, ó, ó, vou só circular a parte que me interessa, ó, baixo custo, baixo custo. E olha aqui a palavra que ele usou, reliable, que a gente já tinha visto em encontros anteriores que significa confiável. Então, veja como essas aulas são importantes porque a gente já viu esse vocabulário antes para você enriquecendo, enriquecendo, aumentando o teu repertório de palavras desconhecidas que passam a ser conhecidas. Então, veja, num primeiro momento a letra A está dizendo exatamente o que eu trouxe o texto, não na mesma ordem, mas com outras palavras. É assim que as bancas trabalham com exigência de conhecimento de vocabulário e sinônimos. Então, me parece que a letra A já é a correta. Bom, vamos lá. Está dizendo a letra, vamos fazer por eliminatória. Já gostei dessa. Ela usa conexão de internet, tá louco? Ela tem um prazo de vida de 24 horas, peraí, não, não. Ela falou, perdão, de 20 horas, 20 hours, lifespan. Não. Ela falou que ela tem um prazo de vida de 10 anos e que ela, só na bateria dela, fica ligada por 20 horas. O cara confundiu as coisas aqui. Está errada a letra C. Ela pode, olha aqui ele cobrando o verbo modal might, ela pode ser hackeada de maneira remota, né? Hackeada no sentido de invadida. Não, não pode. Ó o verbo increase, esse verbo cai demais nas provas, queridos, anote. Ela aumenta, ó, a cada, em 6%, a cada eleição. Está falando isso no texto? Falou em algum momento que ela aumenta em 6% a cada eleição? Não, não falou disso, então realmente é correta pra nós. Letra A, ela é barata, né? Ele fala de low cost e ela é trustworthy. Vamos pôr as palavras que ele usou no texto? Ó, ele usou no texto low cost, custo baixo, e ele usou no texto a palavra reliable, confiável. Beleza? É isso, queridos, ficamos por aqui, uma excelente banca com uma prova excelente pra enriquecer vocabulário e nos vemos logo mais. Mais uma correção aí? Quer ver? Eu vou te cantar a pedra. Próxima vai ser a banca Quadrix. Muito boa. Entra naquele hall das 10+, também, na minha opinião. Tá certo? Então nos vemos na nossa próxima, no nosso próximo encontro pra corrigir uma questãozinha da Quadrix. Até lá. o próximo encontro